Muito bem, então vamos ter uma final certificada, uma final papal, a final do padre Francisco e do padre Bento, dois papas, que estão aí para torcer para a Argentina e para a Alemanha. A Argentina e a Holanda não fizeram um grande jogo de futebol, embora tenha sido muito melhor do que o jogo entre Brasil e Alemanha, porque na realidade não teve jogo entre Brasil e Alemanha, teve um atropelamento, aquilo não era um jogo de futebol. Decepção, não, não, eu não me esperava. Eu sei, para mim era o pior equipe do Brasil dos últimos mundiais. Siete, isso, ninguém estava esperando, esse resultado. Foi Mineiras. Não dá para tomar como base aquilo que a Alemanha fez para pensar nos riscos da Argentina, embora a Alemanha tenha um time mais sólido, um time mais forte e com mais jogadores decisivos do que tem a Argentina, principalmente porque a Argentina, provavelmente, de novo, não vai contar com o Di Maria. E aí sobra só o Messi, que bem marcado, como a gente viu contra a Holanda, não pode fazer milagres. Não que eu virei holandês, mas agora eu sou contra a Argentina e contra a Alemanha. Essa final mantém a possibilidade de, enfim, uma seleção europeia ganhar uma Copa do Mundo na América, coisa que os europeus vêm tentando há muito tempo e não conseguem. Como você sabe, só o Brasil conseguiu ganhar um título na Europa sem ser um país europeu. Vamos ver o que esta final classe A, a Argentina e a Alemanha nos reserva neste domingo. E atenção, às quatro da tarde, não às cinco, no Maracanã. E não queriam o palito pisar. A Argentina! A Argentina finalista da Copa do Mundo na América. A Argentina finalista da Copa do Mundo na América. A Argentina! A Argentina! A Argentina! A Argentina, ok, deixe os alemãs não venirem, deixe eles sair. Mas não porque eu gostaria de Argentina, mas apenas, tipo, f*** os alemãs. A Argentina, ok, deixe os alemãs. A Argentina finalista da Copa do Mundo na América.